Música Dragareta, o Jornal do Afemismo Música 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 Vamos lá. A gente vai alcançar. O que foi? O que foi? Olha o peixão! Não é que eu tô falando, é que eu não tenho nada aqui, né? Oh! Oh! Piso, piso, piso! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá. Tchau! Ele é mais mais fácil. Eu vou dar uma liga.